A noite caiu Na minha alma fiquei triste sem querer Uma sombra veio vindo, veio vindo Veio vindo e me abraçou Era sombado meu bem Que morreu há tanto tempo Me abraçou com tanto amor Me apertou com tanto fogo Me beijou, me consolou Depois riu devagarinho Me disse adeus com a cabeça E saiu, fechou a porta Ouvi seus passos na escada Depois mais nada acabou A garça voou A sombra ficou A noite desceu Levando o brancor A mata dormiu O vento acabou A folha caiu Fazendo rumor ao tocar A mata dormiu 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 A te mata dormiu A mata dormiu A mata dormiu O ramo gemeu, o ninho vibrou, o rio bebeu as nuvens do céu. O leco passou bem perto daqui, as vozes levou, rompendo manhas ao morrer. O ramo gemeu, o rio bebeu as nuvens do céu. O teu amor ausente, suportar a dor cruel com esta mágoa crescente. O tempo em mim agrava o meu tormento amor. Tão longe assim de ti, vencido pela dor. Na triste solidão procura ainda c'encontrar. Amor, meu amor. Tão bom é saber calar e deixar-se vencer pela realidade. Vivo triste a soluçar quando, quando atrás, enfim. Sim, por dor dos beijos teus em mim. Qualquer pequeno sinal e fremente surpresa vem me amargorar. Tão doce aquela hora em que de amor sonhei. Infeliz as nuvens do céu. Infeliz as nuvens do céu. Amor, meu amor. 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 A lua que dorme na noite escura Que fuge tão bela e branca Derramando doçura Para a chama silente ardendo meus sonhar As asas da noite de que surgem E correm no espaço profundo A doce amada desperta Vem dar teu calor ao luar Vem dar teu calor ao luar Aplausos Aplausos